Música Está começando mais um Antenados na Geral, sempre glorificando a Deus pelo dia que Ele fez, pelo dia de hoje, por esse dia abençoado, pela sua presença estar aqui conosco Para aprender e crescer na graça e no conhecimento, desde já quero começar aqui com o versículo bíblico, a palavra do dia em 1 João capítulo 2 Que diz assim, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem, porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto Ele nos defende diante do Pai, é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro Vai aí uma palavra de consolo para o seu coração, quem sabe você cometeu um deslize, fraquejou, está se sentindo culpado por alguma coisa, por alguma circunstância Você tem hoje aqui Jesus Cristo, que se você se arrepender, Ele perdoa os teus pecados, arranca essa culpa, porque a Bíblia Sagrada vai dizer Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então não há condenação sobre a sua vida, se arrependa e receba o perdão divino E que a culpa jamais incomode a sua caminhada, a sua relação com Deus Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor, presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo É coach integral, advogado e escritor a Dilson Batista, bem-vindo no Antenados na Geral Que bom, Pablo, estar aqui é sempre um prazer, quero agradecer a Deus, a você e a produção, uma honra estar aqui hoje também conhecendo o pastor Rafael E eu tenho certeza que este programa será uma bênção, porque ele fala das atualidades, daquilo que o povo está vendo aí nas mídias E às vezes não tem uma resposta adequada, com certeza Deus há de nos usar nesse momento Ele também, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor É bacharel em teologia, fundador e coordenador do Ministério Jovens do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas Rafael Rocha, bem-vindo até Nasa Geral Bom dia, Pablo, é bom estar aqui e podendo desfrutar dessa manhã com o pastor Dilson, conhecê-lo mais E vamos lá, vamos lá, espero que essas notícias abençoem muito quem está nos ouvindo aí nesse dia Muito bem, então vamos lá para a primeira notícia do dia Convertida Suzana quer ser missionária Olha aí, o caso de Suzana é um dos mais conhecidos no Brasil Atualmente com 33 anos, ela está no presídio feminino de Tremembé, interior de São Paulo E seu noivo e ela pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular em Tapetininga Os dois desejam casar até o fim do ano Estão sendo discipulados pelo pastor Euclides Vieira Também revelaram recentemente o interesse em virarem missionários O líder religioso disse Ela olhou firme nos meus olhos e afirmou que faria aquilo por Deus E enfrentaria o que viesse Sentir bastante firmeza, diz o pastor Você viu essa notícia disso? O que você acha de uma decisão como essa Dessa convertida Suzana que quer ser missionária? Olha só, rapaz, é uma situação complicada, complexa Até de ser analisada Porque, para quem está em casa nos assistindo É a Suzana Richthofen É aquela que foi presa Porque, junto com o namorado Programou o assassinato do pai e da mãe Aquele caso ficou muito famoso no Brasil E ela acabou sendo condenada E está presa até hoje no interior de São Paulo E passou por uma série de turbulências Porque lá na cadeia Ela acabou deixando o namorado anterior E se envolveu com uma mulher Acabou arrumando um relacionamento com uma mulher Lá na cadeia Isso também tornou a mídia Um histórico complicado E de lá, agora ela arrumou um outro namorado E alega ter aceitado Jesus Através de um trabalho Que a igreja quadrangular fez E continua fazendo dentro do presídio E ela está se sentindo chamada para o ministério pastoral Ou ministério missionário, melhor dizendo O que eu acho complicado? É que se nós olharmos para o Novo Testamento Por exemplo, Paulo, quando era Saulo Ele tinha um aspecto terrível do passado dele Era assassino de cristãos Ele tinha um perfil horrível Mas Deus o separou Deus o escolheu O separa, ele traz aqui E ele passa a ter uma vida nova Então Deus é um Deus que dá novas oportunidades Agora, por que eu disse no início da minha fala Que eu acho o assunto complicado? Porque entendo E aí respeito qualquer um Ou em casa, alguém que discorde É que eu acho que nós Às vezes somos o povo mais radical da Terra Porque o evangélico às vezes E não que eu queira falar contra Às vezes nós pregamos um amor teórico E na hora de acolher determinadas pessoas Nós temos dificuldade Então imagino Que em casa deve ter muita gente hoje Que está reticente Em acreditar no chamado missionário De Suzana Ristofen Bem, eu vou citar Paulo também Segundo a Coríntios 5,17 Paulo fala que Se alguém está em Cristo Nova criatura é Então As coisas passaram E vamos fazer algo novo Não vou me basear pelo que passou Ela está pagando pelo que ela fez Ela está cumprindo a pena dela Mas não vou analisar a pena anterior dela Quem vai analisar a pena anterior dela São os pastores dela Elas são as pessoas que vão ouvi-la No campo missionário O que eu peço a Deus É que ela já teve graça para decidir Mas que ela também tenha graça para permanecer Porque decidir é uma coisa Permanecer é outra Eu decidi casar Mas permanecer casado é outra coisa Eu decidi servir a Deus no ministério Mas permanecer no ministério é outra coisa Então são duas graças diferentes Eu peço a Deus isso para ela E como pastor Como é que a gente deve analisar Para enviar um missionário Porque no caso dela Ela está presa ali dentro daquela cadeia Mas uma coisa é você ser cristão Dentro de uma cadeia ali Que às vezes a pessoa só tem ali Jesus Para se apoiar E ela se apoia do lado de fora Diante da liberdade Será que existe algum critério Para analisar o chamado de alguém Ou para consagrar alguém ao ministério Ou basta a pessoa desejar Como a Suzana desejou Como é que a gente faz? Qual seria a decisão sábia de um pastor A enviar um missionário? Bom, cada caso é um caso No caso, se ela fosse chamada por Deus Para o ministério pastoral Aí existiriam alguns critérios muito claros No Novo Testamento Onde Paulo dá várias recomendações A respeito dessa pessoa Da qualificação dessa pessoa Agora, como missionário Aquele que é enviado para falar da palavra Eu conheço muitos missionários Que nunca foram ordenados ao ministério pastoral Então, lá, como aquele que fala de Jesus Que evangeliza e tal Mas não tem o título em si Eu separo Não que ele mereça menos qualificação Mas não é um peso de um PR Nas costas de ninguém O que acontece? No caso dela em si E aí é uma opinião minha, minha Não é de ninguém É minha opinião O que acontece? Eu entendo que Deus pode estar chamando Essa mulher para um trabalho específico de missões Agora, como ela teve um histórico difícil E ela está falando de Jesus dentro do presídio Então, seria interessante Quem sabe ela tivesse uma linha De falar de Jesus em vários presídios Mesmo ela estando aqui fora Eu, por exemplo, prego em vários presídios Nunca fui presidiário Então, acho que ela, pelo fato de ter sido presidiária Acho que ela teria até mais autoridade Para falar do que eu Que não vivo lá dentro Então, nesse sentido Agora, trazê-la aqui fora Para um outro campo Que não tem nada a ver com preso Nada a ver com ex-condenados Aí já seria uma coisa mais complicada Porque o público aqui fora Ele vai cobrar alguma coisa Por mais que a gente diga Eu vi o pastor Ah, aquele que está em Cristo Nova criatura É, as coisas velhas já passaram Mas sempre aparece o enviado do cão Para ressuscitar as coisas velhas Para tirar coisa da gaveta Para jogar em, lançar em rosto Então, acredito que no campo É onde Deus já chamou Ela já está sendo usada por Deus Lá no presídio Então, acho que tem tanta gente A população carcerária brasileira é enorme Então, acho que precisa sim O campo está grande E os obreiros são poucos Por quê? Porque pouquíssimas pessoas Têm a coragem De entrar dentro de um presídio E falar de Jesus Porque a carga espiritual Lá é muito pesada Então, tem muita gente Que não tem esse chamado Quem sabe Deus esteja chamando a Suzana Para essa linha aí Quais são os critérios lá, Rafael Da tua igreja batista Para consagrar o missionário Enviar o missionário Então, pensando em critério de vocação Lá em Monte Tabo A gente trabalha muito A questão da vida Da vida pessoal, né Do testemunho pessoal E da necessidade do campo Se você for analisar o Novo Testamento Paulo e Barnabé Foram enviados Enviados por causa de uma necessidade Mas a vida com Deus Que eles tinham Disse alguma coisa para a igreja Então, assim Pensando em critério A gente fala muito sobre De missionários, né A gente fala muito sobre vida com Deus De testemunho pessoal De como a pessoa se converteu Quais são os testemunhos que ela tem Mas eu me lembro que o saudoso Pastor Russell Shedd Uma vez falando sobre vocação Nunca mais esqueci disso Ele disse que Antes de trabalhar a vocação de alguém De um seminarista De um missionário Que estava trabalhando com ele A pessoa passava um ano com ele Andando com ele Viajando com ele Sabe Executando as coisas do ministério com ele E nesse convívio Ele avaliava a pessoa E sabia se ele estava em condição De ir para o campo ou não Porque, assim Às vezes a gente pensa Só na necessidade Mas a gente não pensa Na pessoa que está indo A gente pode estar cometendo Um suicídio espiritual Para aquele jovem Para aquela jovem Eu lembro que o Que o pastor Gerson de Brito Reitor do seminário Betel Ele disse que O seminário Pode ser, sim O cemitério Da fé De muitas pessoas Porque, às vezes Aquele jovem Aquela pessoa Não está preparada Para tudo Que ela vai receber ali Entende? Então, acho que Em relação ao envio A gente precisa trabalhar Muito essa questão pessoal Quem é a pessoa Analisá-la A igreja está enviando Muitas pessoas E ordenando Esticando a mão Precipitadamente Sobre muitos Às vezes eu digo Que o mesmo sol Que endurece o barro Amolece a cera Às vezes um contato Estéreo Com o sagrado Aquilo pode trazer Até suicídio Da própria alma Quando o cara Não faz por amor Quando ele não entende O que ele está fazendo Quando ele não faz Por paixão Ele pode se tornar Um religioso Frio Gelado E aquilo ali Deus não recebe Uma adoração como essa Agora pensando no caso Da Suzane Eu lembrei até Do apóstolo Paulo Vamos dizer que A gente não pode julgar O caso dela assim Porque só Deus sabe A motivação que há No coração dela De fato Se ela foi transformada Ou não Mas assim Paulo também Teve um histórico Muito pesado E cruel Perseguidor de igreja Quando ele se converteu Foi apóstolo Para ele pregar o evangelho Houve uma certa barreira De dificuldade Chamaram ele de Tagarela De falso apóstolo Para a própria igreja Até a igreja que ele fundou Também Ele foi rejeitado Foi mandado de volta Ele foi mandado de volta Imagina assim Ela agora O desafio dela agora Para ela provar Que de fato Que ela A transformação Foi de Deus Porque o histórico dela É cruel A sociedade Não aceita o que ela fez É cruel o que ela fez E o histórico Que o Adilson contou Ela vai ter que ter Um caráter de Cristo Para provar Que ela foi chamada Por Deus Acima da média Não adianta Para enfrentar As controvérsias É isso aí Matou o pai Matou a mãe E agora que está na cadeia É fácil se converter Pregar o evangelho Essa luta Ela vai ter que estar Preparada para enfrentar Se ela quer ser Uma missionária de verdade É O pastor Rafael Falou A respeito do fato Permanecer E entendo Que ela vai ter Muita dificuldade Em permanecer Nesse chamado Porque hoje Vamos imaginar Que ela não tivesse Nenhum problema Em relação ao passado dela Nenhum histórico qualquer Ela fosse uma missionária Que foi levantada por Deus E tal Só o fato De você estar Num campo missionário Falando de Jesus Num campo Onde ninguém conhece Jesus Você já recebe Pressão da mídia Pressão das outras instituições Dos outros segmentos religiosos Você já sofre Uma perseguição Não explícita Mas às vezes até velada Você recebe isso Agora você imagina Com o passado Igual o dela A pressão vai ser Tanto da mídia Externa Do lado Não evangélico Quanto dentro Da própria igreja Porque as pessoas Quando souberem Vamos imaginar Que ela fala assim Que ela esquece O sobrenome E ela fala assim Não, meu nome é Suzane Bom, se ela falar Suzane Mudar a cor do cabelo Ninguém vai se lembrar De nada Ela era loira Agora muda De cabelo preto Só Suzane Ninguém sabe Mas se falar Richtofen Todo mundo vai lembrar o fato Eu entendo que Os dois maiores problemas Que talvez ela enfrente Sejam os problemas De quase todos os missionários Primeiro a questão de sustento Os missionários hoje Têm muita dificuldade Com a questão de sustento Muita dificuldade Igrejas que abandonam O missionário no campo Sem avisar nada Cortam o sustento Eu tenho uma experiência De um missionário Que estava treinando Pessoas para traduzir Bíblias Para línguas Que não tem Bíblia ainda E aí eles foram Num dia Um dia Uma comemoração no ano Eles foram Numa pizzaria Na cidade Onde a base ficava E aí tinha Pizza E Coca-Cola Na outra semana Um dos missionários Que estavam lá Treinando para traduzir Bíblia Teve o sustento cortado Foram perguntar Por que O obreiro Que estava sustentando A irmã Disse assim Eu não tiro O dinheiro do meu bolso Para ela ficar comendo Pizza com Coca-Cola Cara Uma comemoração No ano Então assim Qual a motivação Que essa pessoa Estava tendo Para Entende? Então A primeira grande dificuldade Sustento ministerial E a segunda grande dificuldade Do missionário As negativas no campo Problemas espirituais O missionário enfrenta com força Mas quando ele vê Alguém que não Não quer Jesus Isso dói no coração Do pastor Dói no coração Do missionário Não quero Não quero Porque eu não quero Não quero Porque eu acho Que não é meu tempo Não quer Dói Sabe por quê? Porque você está oferecendo Jesus Salvador Então ela vai enfrentar isso E aí permanecer Vamos lá Vamos esperar Vamos orar então Pela Suzane Que Deus Dê graça a ela Que possa fortalecer E que esse chamado Seja um chamado autêntico Mesmo Que ela possa ganhar Muitas vidas Trazendo ao reino de Deus Vamos para o break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Não saia daí Que Antenados volta Já Já Estamos de volta Aqui para o segundo bloco Do Antenados Na geral Sempre abençoando a sua vida Orando por você O Brasil Nesse exato momento Está de olho Antenados Aqui nesse programa Aprendendo Crescendo Sempre conosco Lembrando que você Pode participar conosco Anote o telefone Que está aqui Debaixo da sua telinha Salve ele aí No seu Android No seu iOS Mande para a gente Uma mensagem No WhatsApp De texto Enviando temas Sugestões Perguntas Gravando um vídeo No WhatsApp Também você pode participar Dessa forma Lembrando que temos Um canal no YouTube Esse programa Vai para lá Tem uma lista enorme De temas que você pode Degustar Aprender Crescer Divulgue Dá um joinha Compartilhe Queremos a sua participação Você pode participar também Da página que temos No Facebook Vá lá Visita Temos os recordes Dos melhores momentos Comente também Queremos aí Que você participe Esse programa é seu Eu sempre digo Que o patrimônio Da Boas Novas É a sua audiência Eu oro pela sua vida Peço que Deus te abençoe E te guarde Que ele faça Resplandecer O seu rosto Sobre ti Que ele tenha Misericórdia De ti Que te dê a paz Nesse dia Abençoado Que ele fez Muito bem Pastores Vamos lá Para mais uma notícia Da semana Vamos aqui Fala o seguinte Alerje Aprova em primeiro turno O projeto de lei Que estabelece prioridade Para igrejas em processo Aqui fala igrejas em processo Mas vamos debater um pouquinho Sobre isso Se é só igrejas mesmo Ou se está relacionada A todas as religiões Já que o Estado é laico Vamos lá A Assembleia Legislativa do Rio Aprovou em primeira discussão Na terça-feira Dia 13 de junho O projeto de lei Que estabelece prioridade Na tramitação De processos administrativos Ou judiciais Cujas partes Sejam instituições religiosas Um dos autores Do requerimento Alega que as igrejas E templos Realizam trabalhos Realizem trabalhos sociais E funcionam Como um braço do Estado Olha aí Isso é uma decisão positiva Para a igreja? Entendo que sim Entendo que sim Bom, deixar claro Que a lei Por termos um Estado laico Ela não é exclusiva Para igrejas evangélicas Instituições religiosas Então abrange o espiritismo Abrange qualquer outro setor Desse segmento Então o que acontece Muitas das vezes A igreja Estou falando de igreja Porque nós somos Representantes da igreja Então a igreja Ela realiza um determinado trabalho E tem dificuldade De regularizá-lo juridicamente Porque às vezes O CNPJ dela É só no aspecto de culto E tal Então para fazer A adequação do estatuto Do regimento interno E tal Então isso já é mais burocrático Porque havia brechas na lei Por não termos uma lei específica Que falasse sobre o assunto Toda vez que qualquer igreja Ou qualquer outra instituição religiosa Quisesse fazer isso De uma forma legalizada juridicamente Ela tinha dificuldade na justiça Então essa lei Ela vem para preencher Essa lacuna Que estava aberta Então eu entendo Que é um fato positivo Sim Agora Vai Acredito que o pastor Rafael Também pode colaborar Nesse sentido Nós por exemplo Da igreja batista Nós defendemos Uma separação Entre igreja e estado Então Aí já é uma outra discussão Que fugiria um pouco Dessa resposta Rafael Enfim Nossa igreja lá Já tem essa parceria A Clínica da Família Atende Toda quarta Não sei se quarta Ou terça-feira Não sei quantos dias Mas atende lá na igreja tarde A comunidade Da área de Guaratiba Ali E é benção Porque o espaço físico Da Clínica da Família É limitado E eles colocam A nossa igreja Como é muito próximo Menos de 500 metros Um lugar do outro Eles apontam O pessoal chega lá Na Clínica da Família Ó Tal horário Nós estaremos aqui Na estrada do Mato Alto Quarenta e seis Atendendo Horário tal Entendeu? Então assim Eu acho muito Muito benéfico Muito benção E quanto mais acelerar Esse processo A sua pergunta foi Vai ser bom Para a igreja Eu abrangeria Um âmbito maior Vai ser bom Para a sociedade Porque se as igrejas Os templos religiosos Começarem a ter A ser Locais Onde a sociedade Pode se beneficiar Com escola Com creche Com atendimento de saúde Olha que coisa boa Sabe? É posto de vacinação Entende? Então eu acredito Que essa ligação Saudável Entre a igreja E o Estado Ela é boa Para a sociedade O problema É quando o Estado Quer se beneficiar Da influência Da igreja E a igreja Quer se influenciar Do dinheiro E do poder do Estado Aí é que mora o perigo Será que vai ser gerado Mais números De religiosos No país Em favor dessa lei Não somente cristãos Mas como Instituições religiosas Então está voltada Para o espiritismo Para o catolicismo Para outras instituições Também Que professam Outro tipo de fé Será que Com uma entrada Como essa Que a gente sabe Que o meio social Ele abre portas De coração De muita gente Você vê aí Se você ajuda uma pessoa A pessoa vai na sua igreja Tem igrejas Que estão praticando O processo Até o projeto Josué Lá da Devec Que eles estão Com um projeto De ajudar a sociedade A vizinhança Perto da sua igreja E o testemunho deles É que muitas pessoas Vão na igreja Por causa do trabalho social E ficam lá Porque Isso é gratas Chegar alguém na sua casa Consertar teu banheiro A sua cozinha Lavar teu carro A pessoa No mínimo Gera uma espécie de gratidão No coração Será que Com essa lei Com essa lei Com essa lei sendo aprovada O número de religiosos Pode ser Que aumente No nosso país Independente Do cristianismo Mas também pode crescer O número de espíritas O número de Ubandistas O número de religiosos Isso Qual seria a consequência De um crescimento como esse? Olha só Eu Acredito que é irrelevante Irrelevante Porque esse trabalho Já existe Esse trabalho Com o Rafael Na igreja dele Acontece A clínica da família Também atende Lá na terceira Batista de Realengo Então esse trabalho Já existe Desde que Eu entendo por gente Esse trabalho existe Então as pessoas Já são beneficiadas Com esse trabalho Elas já vão para a igreja Elas vão lá para o catolicismo Elas se sentem agradecidas E acabam Entrando e permanecendo Isso Isso já existe Eu entendo que o único Papel importante Dessa lei Agora É desburocratizar Aquela burocracia Que havia Mas isso não vai Aumentar a demanda Eu acredito que Se lá Na sua igreja Vamos imaginar Que o público Atingido lá Seja mil pessoas Por causa dessa lei Não vai aumentar Para duas mil Entendeu O papel da lei É apenas Zerar aquela burocracia Que havia Toda vez que a gente Ia legalizar Era difícil Agora não é mais difícil Acelerou o processo Mas eu acredito sim Que o número de religiosos Pode aumentar Com essa Com essa lei Porque Fica mais fácil As pessoas Começam a saber Das coisas Com mais facilidade Frequentar mais Os templos E as instituições Religiosas E desfrutar mais Dos benefícios Que o Estado Está propondo Nessa parceria Com as instituições Eu acredito que pode sim Aumentar o número De religiosos Mas Em contrapartida Eu acredito que É hora É o momento Das instituições Religiosas E templos Trabalharem de forma Intencional A igreja A igreja Durante muito Tem trabalhado De forma Não intencional As coisas Têm Acontecido Na igreja Que bênção Poxa Conseguimos Fazer Realizar Mas O que De intencional Aconteceu É necessário Que os pastores E outros líderes Religiosos Peguem essa lei E comecem a estudar Sobre isso E se perguntar Como Como nós podemos Servir mais A sociedade Através Dessa lei Vamos montar Um planejamento Chame os Cabeças da igreja As pessoas da sociedade Vamos chamar O líder da associação De moradores Como nós podemos Fazer um trabalho De um ano De três anos De cinco De dez anos Para abençoar A nossa localidade É tempo de trabalhar De forma Intencional A gente sabe Que a igreja Ela não se restringe A um ambiente De quatro paredes É um ambiente só Religioso Temporal Espaço-tempo Mas ela tem que se envolver Com a sociedade A sal e luz da terra Qual é a importância Da igreja Em relação A obra social Porque ela também Não é uma ONG A prioridade dela É a pregação do evangelho A palavra de Deus A reconciliação Entre Deus e os homens Mas Fé sem obra Também Ela é morta A caridade faz parte O amor ao próximo É o segundo mandamento Da bíblia E qual é a importância Da igreja Na obra social O que vocês acham Dessa importância Da igreja Do envolvimento Da igreja Na obra social Apesar de não ser O carro-chefe A prioridade da igreja Mas a importância Dela Para o proselitismo Para a evangelização E até para a própria Igreja interna O que você acha Da importância Pastor Dilso Da igreja com a obra social Bom, a primeira coisa Que eu queria Antes de qualquer coisa Eu queria esclarecer Para não deixar dúvida Para os nossos telespectadores Até porque É a minha responsabilidade Como advogado Então o que acontece O papel dessa lei Vou deixar bem claro Isso para quem está em casa Não é aumentar Não é fomentar Não é divulgar Não é ampliar Não é facilitar O trabalho social da igreja É desburocratizar O papel da lei Nesse momento É dar prioridade A processos De eventual legalização De instituição religiosa Na área social E facilita Prioriza Agiliza Só isso É diferente Por exemplo De um projeto de lei Que existe lá em Brasília Que está engavetado Mas que quando vier à tona Vai gerar um prejuízo Muito grande Por quê? Porque eles querem No futuro Bem próximo Que toda a igreja Que tenha salas Disponíveis Que só se usa Para a escola dominical Que tornem Obrigatoriamente Serem usadas Para o serviço social Do Estado É diferente Se essa lei futura Vier à tona Aí vai ser um prejuízo Porque a igreja Seria obrigada Forçosamente A criar novos projetos Essa lei agora Ela não visa Ampliar Nada disso Ela só apenas Dar prioridade Ah, aquele processo Está demorando Por causa de Não, não vai demorar mais Porque o juiz Vai ter que atender Com prioridade Apenas isso Bom, em relação A sua pergunta Eu queria deixar claro O que eu acho Muito importante Jesus É um exemplo Claro disso Ele pregava a palavra Mas ele também Multiplicava os pães Ele também curava pessoas Ele também fazia O aspecto social Então eu acho Que é importante Sim Eu acho que todo pastor Todo líder religioso Ele devia voltar-se Para esse aspecto Do trabalho Porque ficar só Nas quatro paredes Não é a nossa missão A igreja Ela precisa muito Pelo contrário Entender o id de Jesus O id é o que? Id E nós estamos Transformando o id em vinde A gente fica dentro Das quatro paredes Venha Venha Vai ter um programa Legal lá na igreja Venha Venha Mas você não foi chamado Por Jesus Para vir É para ir Venha Aceite Jesus Deixa que o Espírito Santo Transforme sua vida E vá Então nossa missão É ir E essa é a missão Da igreja E quando eu atendo Numa comunidade carente Quando eu levo Um atendimento médico Eu por exemplo Participo de um trabalho Social Há mais de 20 anos Onde a gente oferece Corte de cabelo Aplicação de flúor Atendimento jurídico De graça Uma série de Testes de glicose Atendimento psicológico Então a gente faz Todo um trabalho Em comunidades carentes Então isso é importante Sim A igreja que não trabalha Com isso Deixa a desejar A igreja se completa Com a obra social É importante Não pode fazer Que nem aquele outro Lá que diz Que é Senhor Eis-me aqui Envia aquele ali O cara O cara se disponibiliza Diz que é Deus Quer ser Mas não quer ir Não quer se envolver Não quer botar a mão no arado O papel da igreja É recrutar Preparar E enviar Enviar Tem que ir Eu entendo isso Eu entendo que o senso De justiça Ele surge Com força Nesse momento Eu tenho Por que o outro Tem que passar A necessidade Então Justiça é isso Eu tenho O outro Precisa ter também Pelo menos o básico Não é possível Que o outro Eu tenha o básico E o outro não tenha Se eu posso O que eu posso fazer E o senso missional Quando a gente se pergunta O que eu posso fazer A gente já está Gerando dentro de nós O senso de missão E é isso que a gente vê na Bíblia É isso que a gente vê na palavra O apóstolo Paulo O que fomentou o coração dele Foram duas coisas A gratidão Pela graça da salvação E o senso missional O apóstolo Paulo Hoje É o apóstolo Paulo Por causa dessas duas características A gratidão que ele tinha Pelo Deus que o salvou E o senso missional A direção Para onde ele deveria fazer E quem ele deveria abençoar É assim Quando a gente vê um caído no chão O cristão Ele não consegue passar de largo Ele não consegue Consegue É algum O cristão O crente Tem um crente ruim Tem uns crente ruim Por incrível que pareça Existe esse termo Crente ruim Mas o cristão autêntico Regenerado Daicido de novo Ele vê o camarada Ele não consegue Ele sofre junto Ele chora com os que choram Assim como ele se alegra Com os que se alegram Então assim Eu vejo em mim também Eu tenho esse sonho De construir um centro De recuperação Um centro de Um centro de profissionalizantes Para melhorar a qualidade De vida das pessoas Distribuição de alimentos É um abrigo Porque na igreja Às vezes tem isso Não sei como é que funciona lá Mas todo dia Vai alguém batendo na porta Dizendo Cheguei aqui Não tenho o que comer Não tenho onde dormir O que a gente vai fazer Com esse povo? Tem que ter uma saída Tem que ter um escape Para esse povo Então um abrigo Eu acho que a igreja Precisa trabalhar muito Na obra social Que é a maneira De você manifestar O amor ao próximo Olha, hoje Hoje Se eu fosse pastor De uma igreja Eu não construiria Mas eu procuraria Uma obra Uma obra relevante Séria Com pessoas sérias Na direção E apoiaria Investiria Enviaria Voluntários Verba Porque Já tem muitas Sabe? E Por que não apoiar? Hoje Se eu fosse pastor De uma igreja Eu construiria Um colégio Uma escola Primeiro porque Principalmente onde a gente Está agora Na área de Guaratiba E Campo Grande É o único lugar Onde você tem Muito espaço Para construir Então o Rio de Janeiro Inteiro vai para lá Daqui a 10 anos Guaratiba e Campo Grande Vai ser uma área De população gigante Hoje já são 440 mil Campo Grande E Guaratiba Mil habitantes Daqui a 10 anos Vai para 600 700 fácil Porque está todo mundo Indo para lá Cara Não vai ter colégio Não vai ter colégio público Para esses alunos Não vai ter Então o pastor Que não se levantar Agora Com visão Os empresários De colégio De escola Que não se levantar Agora com visão Se o prefeito Não se levantar Agora Agora Com visão Vai faltar Vaga na escola Como é que vai ficar? Vocês querem ficar sem estudar? Sem aprender a ler? Entende? Então assim Hoje Eu acho que como Servo da sociedade Como pastor Eu trabalharia A questão dos colégios E apoiaria Um orfanato Um centro de recuperação E outras obras Maravilha Vamos para mais um intervalinho Você que está aí Tem mais dois blocos Pela frente Você não pode perder Antenados Vai para o intervalo Mas volta já Já Estamos de volta Aqui para o terceiro bloco Do Atenados Na geral Vamos para a terceira notícia Aqui do dia Que diz assim Igrejas estão enfraquecendo O evangelho Para serem aceitas Reclama teólogo O presidente do ministério Respostas No Gênesis Ken Han Está acostumado A ser criticado Por sua postura Considerada Antiquada E fundamentalista Ele ressalta Que existe Uma crescente Secularização Da cultura Onde o chamado Politicamente correto Tornou-se a norma E isso é ignorado Pela igreja Ampliou-se O abismo Entre o que é Obviamente Cristão Ou seja O que a bíblia Realmente ensina E o que a cultura Ensina Pastores Vocês acham Que a secularização Mundana Tem influenciado Muito A igreja Será que Essa contextualização Que a igreja Tem que fazer Porque a teologia Ela tem que dialogar Com o seu tempo Com o seu mundo Isso sempre aconteceu Na história da igreja Ao longo aí Da existência Do evangelho Mas vocês acham Que no século 21 No tempo em que a gente vive A igreja Tem se contextualizado Além do que deveria Essa secularização Mundana Tem influenciado A igreja E a cultura Do mundo Tem Transformado Ou Fazendo com que A cultura do evangelho Se torne líquida Como diz Zygmunt Bauman É Olha só Tem Os Que vão Defender a ideia De que a resposta É sim E tem aqueles Que vão dizer Que não Eu entendo Que sim Por que Infelizmente A igreja Como segmento Humano Ela sofre Influências De todos os lados Por exemplo Da internet Então independente De qualquer outra coisa O camarada Sofre a influência Da internet Hoje Um pastor Recentemente Amigo meu Estava pregando Ele fez uma Uma rápida pesquisa Ele perguntou No plenário De uma igreja lotada Quem aqui Não tem celular Só duas pessoas Levantaram a mão Então hoje As pessoas Estão com Smartphone No bolso E elas A qualquer momento Estão esperando um ônibus Em algum lugar Ela acessa Ela tem informação Online Tempo real O tempo todo Então isso é uma influência A outra influência É das novelas Então você pega Numa igreja qualquer E pergunta assim Quem aqui Não gosta de novela As pessoas Até mentem Não, eu não gosto Mentira Mas a televisão dela Está ligada Todo dia Toda noite Está lá e tal Então a influência Da mídia Seja na internet Seja na televisão Existe Então nós sofremos Como igreja Nós sofremos Essa influência Sim Agora O que eu acho Nocivo Pior do que Essa influência São as barganhas Políticas As barganhas Políticas Sim Porque o camarada Chega lá Em época de eleição Ano que vem Por exemplo Tem eleição O cara chega lá Na igreja de alguém E fala assim Olha só Você está aí Telhado Olha aí Telhado Por que você não Botou uma laje Aí ainda Porque está faltando Verbo Isso é mole Para nós A gente resolve Isso fácil E aí olha Se você me apoiar Eu mando Botar a laje Na igreja toda E às vezes O cara vende Por saco de cimento Vende o apoio Político Da sua membresia Eu não recomendo Mas infelizmente Dizer que isso Não existe Seria uma hipocrisia Da nossa parte Essa influência Existe sim Agora Ela não está só Na igreja Ela está em qualquer lugar Né Essa política O politicamente correto Tem em todo lugar Né Diga sim sempre Sorria sempre Concorde sempre Isso veladamente Existe em qualquer lugar O cara ri para você Nunca te viu Oi tio E aí tudo bem E tal E aí meu amigo Concordo Posso contar Claro que pode Tudo mentira Virou as costas Nada daquilo Infelizmente isso existe sim Bem Eu vejo a Bíblia Olhando para a Bíblia A gente vê O episódio clássico Do profeta Que olha para Deus E diz assim O povo quer um rei O povo quer um rei E aí Deus olha para o profeta E diz assim Por que que eles querem um rei Por que que vocês querem um rei O profeta pergunta Porque todas as outras nações Têm um rei Porque nós Não teríamos um rei Então assim A gente vê a influência clássica Da sociedade Na história da igreja Desde antes de ser chamada igreja A gente vê classicamente A Bíblia falando sobre isso Todas as vezes que a influência É nessa magnitude Ela é nociva A igreja Muito nociva A igreja Mas eu acredito Que existem coisas Que a sociedade Pode nos ensinar E que a gente poderia E deveria Ser influenciado Por ela Porque A igreja as vezes É muito amadora Em algumas coisas Que vai fazer E a sociedade É muito especialista Em algumas coisas Que faz É dedicada É atenta Aos detalhes Você quer ver uma coisa Você vai numa igreja E aí você vê Cargos técnicos Da igreja Ocupados por pessoas Que não tem A mínima Condição De estar lá A mínima Condição Então assim Se a sociedade Tivesse nos influenciando A colocar as pessoas Certas No lugar certo Talvez a igreja Estivesse mais bem Orientada E organizada Na sua estrutura Entende? Então Se a sociedade Estivesse nos influenciando A quantidade De igrejas Sem regularização Na prefeitura Gente Isso é sério E lá Fora O pessoal Não abre Um estabelecimento Sem estar regularizado Entende? Então Eu vejo Que existem Influências da sociedade Que seriam boas Para nós Sabe Mas outras que não As pessoas vão falar Sobre influência E vão falar Sobre festa junina É o assunto Que eles vão falar Não Porque não pode Porque a bandeirinha É do capeta Porque é a fogueira Do diabo Porque não sei o que Legal Mas por que a gente Não vai falar então Da influência Do capitalismo na igreja Vamos falar Vamos falar Né Vamos falar Então vão tocar Na ferida Vão tocar no buraco Que vai doer E aí O capitalismo na igreja Vamos falar Do capitalismo na igreja Do homem não ser E sim ter Vamos falar disso Ou não vamos falar disso Então São assuntos Que Que não fedem Nem cheiro Não faz a mínima diferença Que a igreja Quer discutir Mas os verdadeiros assuntos Que tocam no caráter humano A igreja não quer discutir Porque dói Porque é complicado Porque vai queimar o pastor Porque vai ter discordância Ali na igreja Enfim Jesus discutiria É aquela história Do engolir o camelo E coar o mosquito Né Às vezes a pessoa Aquilo que é mais importante Tá passando batido E o cara tá preocupado Com aquilo que é secundário Né Mas até onde a igreja Deve ir Porque Pra ela não se tornar mundana Isso que a gente Tem que entender Porque Jesus veio ao mundo Pra separar a igreja do mundo E agora que ele separou A igreja do mundo O mundo não entra na igreja E quando a igreja Agora que o mundo Não entra na igreja A igreja tem que sair Pra ganhar o mundo E quando a igreja Sai pra ganhar o mundo Jesus volta E tira a igreja do mundo É mais ou menos isso Mais ou menos isso Então assim Até onde a igreja pode ir Pra ela não se tornar mundana Porque tem muitas pessoas Que dizem Ah isso é do mundo E não é do mundo Tem coisas que o povo Acho que é do mundo E não é do mundo Uma vez eu tava Dando carona pra um irmão Aí tinha uma bermuda Minha no banco de trás Que eu pego o Honda E tal A bermuda Aí pastor Que isso Queima essa bermuda Isso é do diabo É do mundo Eu falei Não amigo Essa bermuda é minha Não é do mundo não Eu comprei essa bermuda Aí teve um dia Que eu tava na praia Parei o carro Aí o cara Pastor Tu vai pra onde? Eu vou pra praia Pegar a onda Sou surfista Que isso A praia é mundo Aí o cara falou Que a praia é mundo Aí eu falei Por que que é mundo? Não Porque no dilúvio O cara foi com uma teologia Louca lá O mar virou o mundo Porque o dilúvio E tal Eu falei Ih rapaz Tá difícil Não quero essa não Não quero essa não Então assim Até onde a igreja pode ir Pra não se tornar mundana E o que que é mundanismo? Pra gente explicar aí Pro Brasil que tá nos ouvindo Pra entender o que que é mundana O que que não é mundana Até onde ele pode ir Até onde ele não pode ir O que é se assentar na roda Dos carnecedores Porque as vezes O cara não se assenta Na roda dos carnecedores O cara não vai Sai nem de casa O cara não evangeliza Porque ele não pode Sentar na roda dos carnecedores Sendo que quando Jesus Sentava na roda dos carnecedores Ele não ia pra somar Ele ia pra diminuir Aquela roda Ele não ia pra participar E concordar com o papo Mas ele ia sentar ali Pra influenciar Era outra história Ele não era parte do assunto Ele era o assunto O que que vocês acham Pra gente terminar esse bloco aqui Até onde a igreja pode ir O que que é mundanismo Pastor Dilma Essa é uma linha muito tênue Pra definir claramente Até onde a igreja pode ir E é difícil de explicar Exatamente pelo fato Das pessoas terem dificuldade De entender essa linha Então eu particularmente Penso que a gente poderia Estipular alguns parâmetros O parâmetro de ter o cuidado Com a hermenêutica Com a interpretação dos textos Porque eu fui pregar Numa determinada cidade Eu não vou nem falar aqui Mas eu cheguei lá E na igreja O pastor, a diretoria Todo mundo bebe cerveja E disse que Deus condena A embriaguez Beber cerveja Não há pecado nenhum E a própria diretoria Da igreja Todo mundo bebe cerveja Normalmente Eu achei aquilo Chocante pra mim Os padrões Que eu entendo Acho que é diferente A gente tinha que ter cuidado Com isso E aí Um outro princípio Que a gente poderia usar É o seguinte Eu estou no mundo Pra influenciar o mundo Ou pro mundo me influenciar Eu vejo a igreja Como um navio Ele está dentro Vamos imaginar que O mar seja o mundo Ele está lá No mar Mas o mar Não entra dentro dele O mar não entra Ele está lá Mas o mar Não entra dentro dele Porque o dia que o mar Entrar dentro do navio O navio afunda Então eu entendo Que a igreja Ela tem que saber Encontrar essa Separação Eu estou no mundo Eu frequento o mundo Eu participo lá Eu sento na roda lá Eu converso com todo mundo Mas eu não deixo Que aquela cultura Entre em mim E me transforme Porque eu tenho Um princípio evangélico No coração E Jesus Ele venceu O mundo Não venceu No mundo Que são duas coisas diferentes O cara quer vencer No mundo É vencer o mundo O sistema Vou passar pro Rafael agora Mas vou precisar pra um break No próximo bloco Que termina Depois a gente passa Pra próxima notícia Você que tá aí gostando Não sai daí Porque tem mais um bloco Pra gente finalizar Com chave de ouro Antenados Vai e volta Já, já Estamos de volta Aqui pro quarto E último bloco Sempre agradecendo muito A Deus Pela sua presença Pela sua audiência Orando Pela sua vida Pela sua casa Pela sua família Pela sua saúde espiritual Recebe aí Em nome de Jesus Toda sorte de bênção Sobre a sua vida Que Deus te abençoe E te guarde sempre Nós oramos Por você Pastor Rafael Falando um pouquinho Sobre o mundanismo Ainda não consegui Passar pra você No último bloco Mas o que você tem a dizer Sobre até onde A igreja pode ir E o que é mundanismo Primeiro a igreja Tem que avaliar A diferença entre mundo e mundo Porque Deus amou o mundo Que mundo é esse? Mundo pessoas Ok? Segundo Não ameis o mundo E nem as coisas Que no mundo há Que mundo é esse? O sistema mundano Então existe um sistema No mundo Com valores Particulares Com princípios Particulares E isso nós não devemos amar Isso nós devemos lutar Muito contra A pessoa É o ter pelo ser É a vida de vaidades A vida de luxúrias A vida de desejos Que não estão ligados ao céu A Bíblia diz pra gente Colocar a nossa mente Os nossos olhos Voltados pras coisas do alto Quando nós voltamos A nossa mente Os nossos olhos Voltados pras coisas daqui As coisas que o mundo O sistema Nos oferece Vivemos em prol disso Lutamos em prol disso Damos a nossa juventude Em prol disso E trazemos isso Para a igreja Todo esse sistema Aí a gente começa A ter muitos problemas Na igreja Aí a gente começa A ter membros Com o coração distorcido A gente começa A ter líderes Com o coração distorcido E a igreja Fica um furdunço Como você vê Hoje Igrejas valorizando Mais templos luxuosos Do que pessoas Investindo mais Em paredes Do que Abençoando Uma pessoa Com uma cesta básica Ou investindo Em pessoas A gente começa A ver Essas dificuldades A gente começa A ver Essas festas Pagãs Entrarem com força Na igreja A gente começa A ver isso Com muita dificuldade A gente começa A ver igrejas Fazendo conferências Caríssimas Pagando 10, 8, 15 20 mil reais Para uma banda Para um pastor E enquanto Passa o ano inteiro Sem fazer Uma obra social No bairro A gente vê Essas coisas Vamos lá Para mais uma Última notícia Que fala o seguinte Cancelamento De desfile Lembra a profecia De Ana Paula Valadão Ela disse o seguinte Carnaval Vai falir A decisão Do prefeito Rio de Janeiro Marcelo Crivella Bispo Licenciado Da igreja universal Do reino de Deus Em cortar Pela metade A verba pública Que seria repassada A liga das escolas De samba Isso vem gerando Grande polêmica Em 2007 Ana Paula Declarou Profeticamente Que o carnaval Era vergonha Desonra para Nossa nação E disse ainda Neste lugar Senhor Nós declaramos Que o carnaval Irá falir Se enfraquecer Até morrer E o sambódromo Será transformado No altar de adoração Ao único Deus vivo E verdadeiro Se essa profecia Se cumpre Literalmente Em dois minutinhos Qual seria A consequência No Rio de Janeiro Será que isso aqui Ia virar um pandemônio O povo ia se levantar Com raiva e fúria Porque é uma festa Da cultura Do nosso estado Ou seria positivo Primeiro Eu queria acrescentar Aqui A questão Da maneira Como a notícia É divulgada Eu entendo Eu entendo Que ele não Cortou a verba Eu entendo Que ele voltou Para o patamar Inicial Antes do prefeito Anterior Porque na prefeitura Na gestão anterior Houve um aumento Exagerado Da verba Então à medida Em que ele Toma posse Agora Ele retorna Ao patamar Anterior Então não entendo Que isso seja Cortar a verba Seria apenas voltar Anular o aumento O acréscimo Até porque Em função dessa crise Na educação Na saúde Essa falta de verba Generalizada Entendo que é Justificável A atitude dele Agora Em relação Não estou aqui Defendendo Nem o conheço Para fazer tal defesa Mas entendo Que essa Essa questão É complicada Sim Porque A gente não tem O poder Como igreja De tornar A nossa sociedade Uma igreja Nossa missão É na igreja Não é lá Então eu queria Só pensar aí Que a gente tem Que respeitar A cultura popular E o carnaval É importante Para a sociedade Sim E aí Rafael A gente tem 30 segundos É sendo bem direto Eu oro Para que o carnaval Acabe Ponto E Mas isso Não pode ser feito De uma hora Para outra E nem de qualquer jeito Eu acho importante Para a cultura brasileira Respeito Mas não apoio O carnaval Acredito que a gente Pastores Fiz que nem de hoje Encerrou Obrigado Rafael Obrigada disso Foi bom o papo de hoje Pena que O assunto é muito extenso Não deu para a gente Concluir aqui Mas eu tenho certeza Que até aqui Deus nos abençoe Um beijo grande Até a próxima Eu já posso ouvir Eu posso ouvir Aquele som de silêncio